Aplausos Vereadora Marta Leda O vereador Erisvan Borges Da Ilson Eduardo E o governo José Clésio, representando os demais secretários Esporte Neto Pereira Mais contempladas hoje Secretária de Agricultura, Francisca Célia Líder político, José Wilson de Oliveira Do senhor Augusto Guimarães Representando o secretário de Estado de Direitos Humanos E participação popular E também coordenador executivo do plano Mais EH Francisco Gonçalves Registraram a presença também da equipe da SAF Da equipe da FESMA E o coordenador do programa Sim Eu Posso Gostaria de registrar também a presença da secretária de Administração Marlene de Oliveira Secretário de Finanças, Francisco Teixeira O secretário de Infraestrutura, Antônio Cláudio Secretária da Mulher, Kelsey Vanha E o secretário de Transporte, Antônio Carvalho Também do doutor Frederico, secretário de Saúde de Esperantinópolis E das pessoas que compõem o comitê do Mais EH de São Roberto Também registrar a presença da senhora Silvia Diniz No setor de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Social Gostaria de convidar para sentar-se com a gente aí na mesa O ex-prefeito de Esperantinópolis, o senhor Mauro Jorge Gostaria de convidar para sentar-se com a gente aí na mesa Usa o coordenador do Hospital de Peritoral Aplausos 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 Aplausos